Não me demanou para cá Mas eu sei que há um lugar onde fugen e viven os amores que creem morts E as ilusões perdidas, ainda não são flores E os sonhos, eles mesmos, se sombem de velho e todos volem ao céu Esperando um novo sol E todos volem ao céu esperando um novo sol Qui contará de la faresta remor del jub? Os adeus definitivos Qui contará os esbarts d'oceps e de carícies Que encara bategan sobre l'horitzó No em demaneu para cá Mas eu sei que há um lugar onde nos esperan os amores que creem morts E os amores que mataram nos perdonan e brosten Lovel no Lovel no Lovel no Sobre o último sol O segundo sol Os amores que farão as o casas E as ilusões